Pronto galera, eu estou aqui no campo de secagem do cinzal em Valente, na APAEB E essa viagem está sendo organizada pela professora Cassiana Da disciplina Seminário Integrador Está sendo muito bacana Estamos no campo de tingimento da fibra de cinzal A turma está aqui, olha a galera aqui Então essa visita está muito bacana A cultura do cinzal aqui em Valente é muito forte E toda a turma está aqui, está vendo? Muito bacana, um cheirinho bom É muito grande essa área aqui Quase uma tarefa de terra, só para secar o cinzal Então assim, aqui quem fala é Rafael Carvalho Aluno do curso de técnico agropecuário do Instituto Federal Campo Serrinha E hoje essa aula está muito bacana É uma aula de campo Mostra a turma aqui Salve galera! Olha lá Thiago Mas é isso aí, vamos que vamos Tem muita coisa para mostrar aqui ainda Fechou!